Globalmente falando, a pessoa demora para tomar uma decisão de fazer a prótese quadril em média 3 anos. O paciente decidir, ele recebeu a notícia que tem que fazer a prótese, em média demora 3 anos para tomar essa decisão. Os países latinos têm a tendência de ser mais conservador, demorar para tomar mais a decisão um pouquinho. Então, às vezes eu noto pacientes que demoraram 6 anos. A carência de um plano de saúde é de 2 anos para uma doença pré-existente. Então, se na primeira notícia que o paciente tem que vai precisar fazer uma prótese quadril, ele tentar fazer um plano de saúde para reduzir seus custos, é uma ótima estratégia. Teve um paciente, que não vou citar o nome, que ele conseguiu entrar no plano de saúde da esposa e o plano de saúde falou para ele que a carência dele ia ser apenas 6 meses. Então, por 6 meses de carência, pagando o plano, ele economizou quase que metade do valor de uma cirurgia. Então, pessoal, procurem se informar de custos de plano de saúde. Lembrem-se que, conforme a categoria do plano de saúde, pode mudar o tipo de hospital. Então, escolham os melhores hospitais para estarem no plano de saúde. A carência normal é de 2 anos de uma doença pré-existente. Mas, às vezes, tem plano de saúde que fazem algumas promoções e diminuem a carência para 1 ano, para 6 meses. Se é uma empresa que vai contratar, pode ter uma carência diminuída. Então, informem-se sobre isso. Isso é muito importante porque vocês podem aumentar muito a qualidade da cirurgia de vocês simplesmente por ter um plano de saúde de uma qualidade melhor. E, às vezes, pode ser que a parcela do plano seja possível o paciente pagar para realizar a sua cirurgia. Agora, quando o paciente não tem condições de fazer um plano de saúde, ele tem que tentar procurar hospitais de excelência no país. Tem o hospital do Uintu, no Rio de Janeiro. Tem o hospital Saracubicek, em Brasília. Que são alguns exemplos de hospitais de excelência do SUS. Que o paciente pode fazer a sua cirurgia sem gastar nada. Agora, o paciente não escolhe o cirurgião. Dentro do Uintu e do Saracubicek, obviamente, vão ter melhores cirurgiões. Uns vão ser melhores que o outro. Isso é natural, né? E, às vezes, o paciente não simpatiza com o cirurgião, não gosta muito dele por alguma razão. Então, a pessoa perde uma liberdade de escolha nessas situações.